Pouca gente sabe, mas o Spotify recomenda a sua música também com base na propriedade do áudio que você está enviando. Existem comportamentos que se tornaram padrões na plataforma e esses padrões acabam sendo utilizados como forma do Spotify entregar mais ou entregar menos essa faixa para um determinado tipo de público. Existem nove padrões e é sobre isso que a gente vai falar agora. Com base na rotina de consumo de música, o Spotify levantou nove padrões, nove pontos, nove propriedades que são comuns à grande maioria dos ouvintes. E quando você sobe uma música para a plataforma, ele começa a fazer um scanner dessa música, desses três, quatro minutos. E com base nisso, com base na análise do áudio, o Spotify começa a medir quanto de cada uma dessas nove propriedades você tem e como é que isso se adapta ao consumo de uma audiência. Se o Spotify entende que você tem elementos suficientes para atender uma demanda, ele acaba entregando essa música. Vinícius, quais são esses nove elementos que o Spotify analisa quando uma música é enviada? Primeiro, acousticness, ou seja, o quão a sua música traz elementos acústicos. O segundo, danceability, ou seja, como que essa faixa tem combinações rítmicas que tornam essa música, esse áudio dançante. Energy, ou seja, o quanto de energia, o potencial de intensidade, de atividade que essa música tem. Então, por exemplo, uma música clássica de Beethoven tem uma energia menor, sonoramente falando, do que uma banda de heavy metal tocando, enfim, thrash metal junto. Então, está ligado a isso, a energia. Instrumentalness, ou seja, componentes instrumentais. Sua música possui elementos instrumentais, ausência de vocal. Liveness, ou seja, tem participação de público. Essa música, ela é cantada, é tocada ao vivo de alguma forma. Loudness, volume, tem a ver com masterização. Speechness, ou seja, presença de palavras cantadas. Rap, por exemplo, tem um nível de speechness altíssimo. Valence, que é positividade, é vibe positiva, clima positivo. É, meu amigo, até isso o Spotify consegue medir e entregar com base no comportamento do público. E tempo, que é a quantidade de batidas, o BPM dessa música, tudo isso junto. Agora, o mais interessante é que é possível, através do Spotify também, entender como é que isso acontece na prática. Como é que essas rotinas de entrega, como é que essa categorização que eu mencionei aqui, acaba sendo vista na prática. E isso tem a ver também com a sua música. Por exemplo, existe uma playlist no Spotify chamada Pop Brasil. Nessa tela você pode ver as propriedades dessa playlist, das músicas que figuram nessa playlist. Energy, danceability, acousticness. Dá uma olhadinha aqui na parte de energia, né? O quanto de músicas possuem um grau de energia semelhante. Então você tem aqui, por exemplo, olha... A maior parte das músicas possuem um nível de energia que está qualificado ali como 40. Você tem pouquíssimas músicas ali no nível 10. Então está entre o 40 e o 50. Quer dizer, esse é um tipo de playlist que busca, que procura músicas com um alto impacto energético. É um tipo de conhecimento que pode te dar insights de produção musical, por exemplo, com foco nesse tipo de playlist. Playlists que são gigantes. São 4 milhões de seguidores só nessa playlist aqui. Então, se você tem essa visão de produção musical acoplada com a entrega da plataforma, você acaba tendo essa oportunidade pela frente também. Tudo isso o Spotify fornece para qualquer um através da API dele, né? O conjunto de rotinas que está disponível também no Spotify. A gente fala sobre isso lá no curso Palco Digital Academy. Se você não faz parte, faça parte, porque você está perdendo conhecimento importantíssimo para poder fazer a tua música e adiante. Bem interessante saber, não existe milagre, não existe passar a perna no algoritmo, tentar burlar as coisas. Existem regras. Se você souber o que eu falo, se você souber jogar o jogo certo, você vai acabar entrando na recomendação e a tua música tende a popular crescer dia após dia. Beleza? Saiba jogar o jogo certo com quem sabe jogar o jogo certo também. É importante. Legal? É isso, gente. Espero que esse conhecimento, essa dica tenha te ajudado, tenha te aberto novos horizontes, tenha te trazido novos insights. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe teu comentário aqui embaixo e eu te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.